Salve, salve, meus amigos do canal Rodolfo Clash. Estamos aqui em mais um episódio. Vocês viram a cagalança que a gente faz quando a gente detona uma coisa ali e resolve mudar o banheiro. Ó, descobrimos gerador a carvão e incinerador de madeira. Aí, pronto. Aí o povo mijou aqui, ó, na sala de pesquisa. O outro mijou o quarto todo, entendeu? A coisa tá feia, tudo sujou tudo, a gente tá refazendo o banheiro, tudo por causa do projeto que eu quis mudar, por causa da sala de plantio lá em cima. Tá uma cagalança só, então eu deixei a sala de plantio no momento de lado pra poder fazer essa coisa aí e ver o que a gente faz. Eu espero que a linha não se prenda ali, tá? Então botei na urgência extrema, não gosto de fazer isso, de botar nada na urgência extrema, mas eu botei, porque senão a gente não vai conseguir fazer isso logo, porque eles ficam fazendo as outras tarefas e banheiro. Ó lá, todo mundo começa a mijar em tudo quanto é lugar, ó. Então, tem que fazer isso muito rápido, antes que dê merda, total. Ó, já tem aqui, mas eles ainda não têm a tubulação. Precisa tirar essa tubulação daqui, ó. Enquanto eu não tirar essa daqui, eu não posso nem ligar. Ah, já quebrou ali, já tá... Ó, tem que quebrar ali, isso. Quebra ali. Uns pedacinhos... Ó, aí já tá perfeito. E aqui tem que quebrar também. Pronto. Agora, agora sim. Tá, ele tá reclamando, o conteúdo tá vazio. Agora eu acho que eu já posso até ligar a tubulação. Bom, o líquido vai chegar lá daqui a pouco, tá? Eu mando só um pouco, depois eu não preciso mais de líquido. Precisa fazer o banheiro urgente, por isso que tá no desespero aqui. Tem o hipotermia. Tá... Tá brabo, tá tudo brabão. Esse aqui é o maior laboratório de pesquisa de toda a história. Vai ser um laboratório de pesquisa muito grandão. Mas é o tamanho máximo que dá pra fazer. Fiz ele. Eu quero que eles façam rápido essa tubulação. Quando acabar essa água aqui, ainda tem outra água pra pegar aqui. Gostei muito. Essa fase tá bem generosa. A série multiplayer do oxigênio. Último episódio de hoje. Ah. Nossa, mas tá uma lambança isso aqui, gente. Ainda com um reservatóriozinho de água aqui enterrado, que os germes vão morrer. Mesmo que eles não acabem logo as caixas d'água, já dá pra ir usando. E tem que acabar o... Alguém subiu de nível, ao menos de atributos, ó. Gente, acaba de construir o piso aqui. Qual é a diferença desse cavar aqui, é? Ai, eu acabei botando esse troço de pedalar na urgência extrema, gente. Eu não pensei na tomada, né? Urrrr. Tá bom. Caraca, que loucura. Que loucura. Bom, tá com um nabo no caminho, mas tá fazendo. Agora eu vou dizer o seguinte. Como tá o banheiro neste momento? Já tá usável. Já tem toda a tubulação. Já vou ligar o interruptor. Ó, tem toda a tubulação. Já vai chegar água no banheiro. Vai passar aqui perto do filtro, tá? E... Ó, vai passar direto aqui. Vai... É... Pra todos os banheiros. Ainda tá faltando construir as saídas aqui. Então ainda não tem todas as saídas. Mas do cagatório já tem, que é o mais importante. Aí depois, quando ele sair daqui, eu não posso soltar ainda, ligado? Porque senão ele vai lá pra cima, esse líquido. Não é pra ir. Já tirei pra não ir lá pra cima, tá? Tem que botar a prioridade máxima aí. Ó, isso aí. Tira lá de cima assim. Por quê? Porque isso aqui é da água suja. Água suja, ela vai voltar pra cá. E vai pra onde? Vai entrar aqui. Pra filtrar isso. Entendeu? Então, essa... É a coisa da água suja. Ó. Tem que botar na urgência extrema também. Já tem um banheiro aqui que já dá pra lavar a mão na saída. O banheiro já tá ganhando bônus aí, ó. Bônus de banheiro. Bônus de banheiro. Embora não mereça. Se as pessoas estivessem ajudando mais a ele, estaria sendo mais fácil. E ali eu tô sentindo que se eu não desmontar aquilo ali, gente, não vai dar pra eles concluírem ali em cima. Bônus de banheiro. Tá. Não, não é possível que eles foram dormir, gente. Olha, já temos muita água no sistema. Chega, não precisa mais que isso. Já tô desligando a água no sistema. Não precisa mais que isso mesmo. Botei demais até. Não precisava disso tudo, não. Mas não precisava mesmo. Tem muita água no sistema. Porque depois o próprio xixi vai aumentar. Isso aí. Então. Já cortei a água. Não vai mais água pra lá. Já botei demais. Porque senão vai acabar enchendo a caixa d'água. A gente ainda não tem mecanismos pra prevenir e fazer transbordos e tal. Agora, como que a gente vai fazer a água limpa subir lá pra cima também, agora que a gente já resolveu aqui. O banheiro já tá meio que... Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. Tá. 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 Beleza. Corta aquele cano ali Isso, o pedaço que tá debaixo O que você tá fazendo, velho? Você tá desfazendo a ponte inteira? O que você tá fazendo, velho? Eu não tô entendendo o que você tá fazendo É, ele desfez a ponte mesmo Até aí tudo bem Tem até uma gota d'água ali Gente, se vocês não botarem urgência em ligar essa tomada Ele não vai filtrar nada Urgência em ligar a tomada E atraser coisa pra ela também Vamos colocar um faxinão agora aqui Urgência 9 Faxinão pra limpar o chão Nossa, que lambança Nível 9 Porque tem outras urgências aqui Ó Já tá funcionando Ó, já tá funcionando tudo Ó, não tá mais indo água Tá bom Já, alguém já usou o banheiro A gente precisa botar as emergências agora nesses outros pedaços aqui Ó, esse aqui, por exemplo, é extrema emergência Porque tão lavando a mão e não tá dando, né? Agora, esses outros aqui Eu diria que é emergência Ah, aqui cano de líquido ainda tá na extrema emergência também pra lavar a mão Agora, os outros aqui eu diria que são emergência 9 Pronto, agora a gente já tem uma pia Que funciona Faz esse cano daqui, gente Tá O chuveiro já posso botar a prioridade 8 Pra tomar banho Que eles se empolcalharam com isso Ah, ali que eu botei Vou botar a prioridade De 9 apenas Nossa Que dureza isso Opa Mais um banheiro Olha, eu acho que já limparam tudo Só que depois disso Tem que arranjar com extrema urgência Ó Será que isso aqui é limo? Não, é só água poluída A gente tem que descobrir com extrema urgência Onde que a gente vai jogar tanta água suja A gente precisa jogar em algum lugar Fazer um reservatório de água suja Olha, ainda mais que agora que a gente tem a coisa de água poluída aqui, ó Pode até aproveitar esse filtro em algum momento, gente A gente pode puxar a água toda da tubulação pra outro canto, por exemplo Caso a gente use esse filtro pra isso Se a gente usar esse filtro pra isso E a gente botar a cor de água poluída aqui perto Dá pra usar a água poluída jogando aqui, por exemplo E aí ele já filtra ela ali Mas aonde que a gente faria um bolsão de água poluída Pra fazer um reservatóriozão de água poluída Fosforito, abissal Aqui tem muito cloro É problemático isso Aqui, por exemplo, tem muita água poluída ali embaixo Aqui temos esse probleminha dessas coisas que estão no caminho Tem vários gases, hidrogênio, que a gente pode fazer energia com ele E cloro, que a gente vai precisar também É legal que a gente já tá pesquisando aquela caixa de gases Pra poder fazer as outras coisas Mas beleza Não vou... Aliás, eu tenho que pensar aonde botar essa água poluída Nem que seja local provisório Depois a gente constrói alguma coisa só pra resolver e depois tira Mas tem que ter um local de água poluída Nem que seja provisório E eu vou fazer momentaneamente Deixa eu ver Ah tá, momentaneamente eu tô jogando a água poluída ali embaixo mesmo, né? Vamos lá Aqui a gente pode até ampliar um pouco essa escada Essa torneira a gente pode desmontar E tá Aí o que que vamos acontecer aqui? Isso, vamos desmontar essa porqueira ali Tá, o negócio é o seguinte Vamos colocar aqui Uma porta daquela descotilha pra não passar gases E aí o que que vai acontecer? Aqui a gente vai botar, ó Tetinho Tudo pra... Se bem que aqui, ó É altura de dois Não, mas aqui vai ter que ter mais E aí o que que a gente vai fazer? A gente vai cavar Um, dois, três, quatro, cinco E aí E aí E aí Gente, essas porqueira aqui estão incomodando Tá, isso aqui vai ter que tirar esse caniço com extrema urgência Tá, isso aqui vai ter que tirar esse caniço com extrema urgência E aí E ali Vai fazer um reservatório que não é lá grandes coisas Tá, isso aqui vai ter que tirar esse caniço com extrema urgência Tá, tá, morrendo de fome Quem tá morrendo de fome? 900 calorias JB, já já ele se vira Cancelar o construir Aqui eu vou virar uma porta de lado Pra tentar não passar os gases Vai passar um pouquinho só ali Aliás, agora que já tirou a linha Eu diria que dá pra ampliar mais um pouco Ah, ele ainda tá batendo com esse caniço ali Ah, ele ainda tá batendo com esse caniço ali Ainda tá me estressando com o caniço ali E vou fazer a escada mais até embaixo Foi Aí eu já tenho um reservatório maior Dá uns passos pros gases ali em cima Botar alguma coisa Dá pra botar A coisa de Esvaziar a garrafa aqui Ah não, esvaziar a garrafa não é aqui Tá, esvaziar a garrafa é aqui E agora é só jogar as prioridades Tudo nível 9 aí dentro Eu diria que a gente vai precisar botar umas escadinhas aqui Senão o povo não vai conseguir construir Aqui vai valer a mesma regra Senão subir uma escada aqui Não vão construir Por causa da altura E aqui tudo prioridade 9 também Própria O Abimor ganhou um ponto de habilidade Eu tava muito querendo esse ponto de habilidade do Abimor Porque ele tem construção melhorada Era isso que eu queria dele? Atenção médica o Kai já tem Pesquisa O Josiel já vai quase pegar o máximo Escavação Ela já tem Eu queria Agricultura Agricultura Ele foi o folete Eu botei a culinária Ele ainda não pegou a agricultura melhorada ali Depois Ó Construção nível 11 Do Abimor Ciência 3 Tá Então o Abimor pega a construção realmente melhorada Beleza E já muda o chapéu aí Eu preciso de alguém pra operar o fertilizante Produzir mais comida lá E já muda o chapéu aí E já muda o chapéu 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 Agora vai ter um reservatório para a gente jogar com urgência essa porcaria toda fora. Como estão os banheiros? Estão funcionando com perfeição, não está mais indo água, já tem água pra cacete ali. Ainda tem muita água que é a água do primeiro uso, tá? Água virgem ainda da aguinha. A gente está fazendo os outros banheiros aqui, ó. Agora metei logo prioridade 8, embora está com 9 lá na outra coisa. Só que agora a gente voltou ao problema de antes, que a gente ainda não está resolvendo, que é como resolver aquelas plantas lá em cima. A gente precisa, em primeiro lugar, levar água limpa para as pias lá de cima e levar água para as plantas lá de cima. Então, o que que vamos fazer? Toda água limpa vai vir pela esquerda. Se toda água limpa vai vir pela esquerda, ó, eu não posso. Aqui é a água suja que está vindo por aqui. E aqui é a água limpa. E aqui é a água limpa. Essa água limpa pode subir por aqui, ó. Aliás, ela vai ter que subir por aqui, não tem muito por onde pensar. Já que a estufa não tem água suja. Essa água limpa, ela não pode bater aqui porque ela vai bater nessa... Nessa dali. Nessa dali. Tô pensando. Se essa água suja daqui pudesse só dar uma descida aqui antes... Aí eu não teria problemas com isso. Olha aqui. Dá para fazer o seguinte. Cano... Da... Água. Vamos lá. É... Desmontar... Tubo de líquido. Tá. Isso aí eu vou botar prioridade absoluta porque eu preciso que seja feito nesse segundo. Dito isso, agora eu vou pegar o cano. Dá água suja. E vai por fora. Essa aqui é uma sala que não tem decoração boa de qualquer jeito. Não é para ter. Sala de compostagem e tal. Então, não tem problema. Fica um cano assim, visível. Com isso, eu liberei para passar o cano de água limpa para cima.